Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Alô, suponete, ó Tic-tac, tic-tac, Tiago Vini no forró Você um dia vai se arrepender Vai voltar chorando, eu não vou querer Você um dia vai se arrepender Vai voltar chorando, eu não vou Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Olha o piseiro no salão Tic-tac, 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 bora, bora, bora Eu pra você não tive valor Saiu de mim assim, pra mim foi um favor Eu pra você não tive valor Saiu de mim assim, pra mim foi um favor Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Puxa, safoneiro Bora, bora, bora Tiago Vini no forró Bora, bora, bora Que dança, que dança, que dança, que dança Bora Aô, moçada Vou marciar Show É paredão do forró Eu tô chegando aqui na área e o bicho vai pegar Volta o paredão, bota o povo pra dançar Quem pega uma gatinha e bota a vacaceira Volta o paredão, uma pressão por lancer Quem pega uma morena e chame ela pro salão Volta o paredão, olha o piseiro do povão Quem pega uma morena e chame ela pro salão Volta o paredão, olha o piseiro do povão E traz uma lourinha, uma lourinha geladinha Essa menina hoje vai cair na minha E traz uma lourinha, uma lourinha geladinha Essa menina hoje vai cair na minha É chique-tac, 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 chique-tac Olha o piseiro lá no meio do salão É chique-tac, chique-tac, chique-tac Roda o paredão, que balança a multidão É chique-tac, chique-tac, chique-tac Olha o piseiro lá no meio do salão É chique-tac, chique-tac, chique-tac Roda o paredão, que balança É chique-tac, chique-tac, chique-tac Olha o piseiro lá no meio do salão Eu tô chegando aqui na área e o bicho vai pegar Corro do paredão, bota o povo pra dançar Quem pega uma gatinha e paga a bagaceira Corro do paredão, uma pressão por roseira Quem pega uma morena e chama ela pro salão Corro do paredão, olha o piseiro do povão Quem pega uma morena e chama ela pro salão Corro do paredão, olha o piseiro do povão Quem traz uma lourinha, uma lourinha geladinha Essa menina hoje vai cair na minha Quem traz uma lourinha, uma lourinha geladinha Essa menina hoje vai cair na minha É chiquitac, 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 chiquitac Vai o piseiro lá no meio do salão É chiquitac, 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 chiquitac Todo paredão que balança assim É chiquitac, 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 chiquitac Caiu o piseiro lá no meio do salão, o chique-tac, 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 chique-tac Forró do paredão que balança a multidão Forró do paredão que balança a multidão Aô, menino! É... Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei numa sonfoninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sonfoninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sonfoninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sonfoninha Obtei essa galera, fui pro porrozão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Danci com a morena, tô de olho na lourinha Eu tô que tô na tela, ela tá que tá na minha Nhê, cunha, 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 que sonfoninha Eu fico o tempo todo agarrado na sonfoninha E é cunha, 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 sonfonia E é cunha, 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 sonfonia E é cunha, 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 sonfonia Eu fico o tempo todo e é cunha, cunha, sonfonia Aô, sofoneiro! Olha o geado do genético Ohô! Retiro o pé! Vamos lá! Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei numa sonfonia Eu vivo o tempo todo agarrado na sonfonia Eu vivo o tempo todo nha, cunha, cunha, sonfonia Hinha, cunha, 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 sonfonia Eu vivo o tempo todo agarrado na sonfonia Eu vivo o tempo todo agarrado na zofonia Obtei essa galera, fui pro porrosa tocar Peguei minha morena, quero contigo dançar Dancei com a morena, tô de ouro na loirinha Eu tô que tô na tela, ela tá que tá na minha Nheco, 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 nhexofonia Nheco, nheco, nhexofonia Nheco, nheco, nhexofonia Eu fico o tempo todo nheco, nheco, nhexofonia Nheco, nhexofonia Arrasta, nheco, nhexofonia Nheco, nhexofonia, nhexofonia Eu vivo o tempo todo nhexofonia Bora sofone Tiago Vini no forró Bora, bora, bora Chama, chama, chama E a poeira levantou Bora, bora, bora Tira o pé, tira o pé É, Tiago Vini Bom, barulho Tiago Vini no forró Bora, bora, bora E as cabeças balançando Cabeça balançando Cabeça balançando Do jeito que você gosta E solterona Aceita minha proposta Sou aquele homem sério Do jeito que você gosta Você está solterona Eu também estou sozinho Que tal a gente se unir E ficar nós dois juntinhos Você me dando amor E eu te dando carinho Nem você fica solteira E nem eu fico sozinho Que solterona Aceita minha proposta Sou aquele homem sério Do jeito que você gosta Que solterona Aceita minha proposta Sou aquele safadinho Do jeito que você gosta Tira o pé Bora É, Tiago Vini Ao vivo Bora, malas Olha o geado do ginelo Vai, vai Canta assim, ó E solterona Aceita minha proposta Sou aquele homem sério Do jeito que você gosta E solterona Aceita minha proposta Sou aquele homem sério Do jeito que você gosta Você está solterona Você está solterona Eu também estou sozinho Que tal a gente se unir E ficar aqui juntinho Você me dando amor Eu te dando carinho Nem você fica solteira E nem eu fico sozinho E solterona Aceita minha proposta Sou aquele homem sério Do jeito que você gosta E solterona Aceita minha proposta Sou aquele homem sério Do jeito que você gosta E tira o pé Tira o pé Tiago Vini no forró Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai, vai, vai Bora balançar Puxa meu patrão, bora, bora, bora É, Tiago Vini, marido é marido Puxa seu fomei Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Alô, suponeta Tiago Vini no forró Você um dia vai se arrepender Vai voltar chorando, eu não vou querer Você um dia vai se arrepender Vai voltar chorando, eu não vou Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Olha o piseiro no salão Tic-tac, 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 tic-tac Bora, bora, bora Eu pra você não tive valor Saiu de mim assim, pra mim foi um favor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Puxa, safoneiro Bora, bora, bora Tiago Vini no corró Bora, bora, bora Dança, que dança, dança, que dança É, Tiago Vini Marita, marita Esse é pra cantar e se apaixonar assim, ó E tira o pé, tira o pé, tira o pé Ei, amor, vamos conversar Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar E esperei a chuva passar Eu venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, me escute Não destrua nosso lar Não destrua nosso lar Ei, amor, vamos conversar Tô precisando te falar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí de casa um pouco mais tarde E passei naquele bar E esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar E pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, me escute Não destrua nosso lar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, me escute Não destrua nosso lar Essa é apaixonada demais Vamos lá Vai, vai, vai Tira o pé Bora, bora, bora Tiago, vire no forró Ótima pinga pra mim Que hoje eu quero é beber Minha mulher me largou Tô bebendo pra esquecer É, 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 é E bote uma pinga pra mim, que hoje eu quero é beber Minha mulher me largou, tô bebendo pra esquecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu quero é beber Minha mulher me largou, tô bebendo pra esquecer Se a saudade faz doer, tô bebendo pra esquecer Começo de manhãzinha, vou até o anoitecer E se ela não voltar, eu vou continuar Pegar a boca da noite, vou até o sol raiar Tô bebendo dia e noite, noite e dia sem parar E a saudade da malvada, até pode me matar Bote uma pinga pra mim, que hoje eu quero é beber Minha mulher me largou, tô bebendo pra esquecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu quero é beber Minha mulher me largou, tô bebendo pra esquecer Se a saudade faz doer, tô bebendo pra esquecer Começo de manhãzinha, vou até o anoitecer E se ela não voltar, eu vou continuar Pegar a boca da noite, vou até o sol raiar Tô bebendo dia e noite, noite e dia sem parar E a saudade da malvada, até pode me matar Bote uma pinga pra mim, que hoje eu quero é beber Minha mulher me largou, tô bebendo pra esquecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu quero é beber Minha mulher me largou, tô bebendo pra esquecer Tão, tiquitão, tiquitão, tiquitãolearning Tya Govini no porrô Bora, bora, bora Essa é diferente a senhora E tome shot Tiquita, tiquita, Tiago Vini Marita, marita Só escuta o giato, chinela, Tiago Tch, tch, tch Não posso te esquecer Nem tirar do pensamento Seu amor é tão gostoso Ele é meu alimento Seu olhar me conquistou E fez a luz do coração Me fez entender que a vida Despertou uma paixão Olho nos olhos Frente a frente Carinhos com amor É uma força da gente Quando penso em você Sinto meu corpo cessar Feito um pássaro Seu olhar me conquistou E fez a luz do coração E fez a luz do coração Me fez entender que a vida Despertou uma paixão Despertou uma paixão Eu penso em você Sinto meu corpo cessar Feito um pássaro Feito um pássaro Sem asas Sempre tentando voar Puxa meu patrão 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 Alô moçada Olha aí Reparedão do forró Chama o balé Chama o balé pro chão começar Tome, 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 tome Tome dovinhão pra ela pája de forró e Tome, Tome ... Sona, pode dançar, só. Sona, e Tome, 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 tome. Sona, apada, de forró e Tome, 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 Tome. É pra dançar se esbregar, dançar bem caladinha Dançar se esbregar no forró do escurinho É pra dançar se esbregar, dançar bem caladinha Dançar se esbregar Aqui não tem sofrência, aqui na animação Não fazem levantar a poeira no chão Aqui não tem sofrência, aqui é animação Não fazem levantar a poeira Tome, 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 tome Tome novinho, uma lampada de forró Tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinho, uma lampada de forró Tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar só É cabeça demais se agarrando, meu filho E o forró embalou Vambora, vambora, show Tome, 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 tome Tome novinho, uma lampada de forró E tome, 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 tome Tome novinho, a zona forte E tome, 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 tome Tome novinho, uma lampada de forró E tome, 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 tome Tome novinho, a zona forte É pra dançar, se entregar, dançar com caladinha Dançar, se esfregar, forró do escurinho É pra dançar, se esfregar, dançar com caladinha E o que? Aqui não tem sofrência, aqui é animação Nas vozes levantar a poeira no chão Aqui não tem sofrência, aqui é animação Nas vozes levantar e a gatinha já Tome, 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 tome Tome novinho, uma lampada de forró Tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar Tome, 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 tome Tome novinho, uma lampada Tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar Preparatão no forró É a cabeça de mais balançar, meu filho Você me conquistou Você me conquistou Eu quero sentir o seu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Me ensinei de tudo a ela Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Vou encontrar um novo amor Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Já encontrei um novo amor Cansei de te perdoar E você não me dá valor Com essa sua insegurança Eu não acredito que você quer ficar comigo Você me maltratou muito no passado Tô fora, tô fora Mulherada, não humilhe o homem que tá afim de você Porque se você se arrepender Amanhã vai acontecer Quando tá com forrazão O salão fica lotado Vem, morena É, Tiago Vini Maritão, maritão Essa é pra cantar e se apaixonar Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua Do nosso lar Do nosso lar Aô, sofri Bora, bora, bora Tiago Vini no porró Olha o tiado do giné Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí de casa Saí de casa um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar E pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Essa é apaixonada demais Vamos lá Vai, vai, vai Tira o pé Bora, bora, bora Tiago Vini no forró Vai, vai, vai Vai, vai, vai É assim que eu te pego É assim que eu te pego Piseiro Boys Vou por só piseiro Só em medo de amar É de você que não quer nada sério Aí então me desespero Piseiro de balanço Só em medo de amar É de você que não quer nada sério Aí então me desespero Piseiro de balanço Ei, chegou Olha o swing do quengão cantou E aí Você já sabe qual é Quando você vira o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas eu prefiro chá Que é pra relaxar Te deixar louca E tem café Mas eu prefiro chá Que é pra relaxar Te deixar louca E tem café Prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca E tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto Quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz lecinha Tira a roupa Quer vir pra cima E comanda a porra toda Eu gosto Quando você fica louca Fica assanhada Forrozão, moleques do swing Balançou, meu patrãozinho Forrozão Moleques do swing Com certeza Esse sim É pressão a mil Gravando tudo ao vivo Desce, estúdio Vamos embora, meu patrão Vamos embora, Romarim Vai só botar no doze Meu patrãozinho Vem de paga de playboy Quando sai com as novinha Fala que é empresário Pra impressionar as gatinhas Gasta mil real Na sexta e mais mil no sabadão É um trem fora da linha E esse cara é padrão Chegando na segunda-feira Tudo começa de novo Ele não tem um real Mas vou bem comprar um novo Aô, porrazão Tiago Vini no carro Bora, bora, bora Tiago Vini Barita, barita Olha o piseiro no céu E o meu amor foi embora Me deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo Que ela volte Sinto saudade das crianças Daquela coisinha dela Sinto saudade do castigo Que ela me dava De fazer amor com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu não vou mais pro bar Só pra ficar com ela Se ela voltar Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de jogar Se ela voltar Eu vou ficar em casa Pra fazer amor com ela E o meu amor foi embora E o meu amor foi embora Me deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo Mas eu estou querendo Fazer amor com ela Se ela voltar Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu não vou mais pro bar Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Eu paro de beber Se ela voltar Se ela voltar Eu paro de jogar Se ela voltar Eu vou ficar em casa Pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela Bora, bora, bora Que é o vinho no forró Tira o pé, tira o pé Bora, bora, bora Puxa safonero Bora, 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 bora Bora, bora, bora É, 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 é Tiago Vini Ô, marido é marido Tiago Vini no forró Bora, bora, bora Uh! Conta comigo assim, ó Pego pica pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Eu estava aqui sozinho e você me apareceu Eu provei do seu carinho, seu calor me aqueceu Na fogueira da paixão, meu desejo se acendeu E no frio da solidão, tô sofrendo seu adeus Feito pica-pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando e machucando Coração apaixonado, vai chorando, tá chorando, tá chorando Puxa seu foneiro Bora, bora Tira o pé Seu amor jogou uma flecha e acertou meu coração O meu peito quer a festa, hoje chora a solidão O sol da felicidade, minha vida clareou E uma chuva de saudade sobre mim se derramou Feito pica-pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando e machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando Você veio com promessas, me esteve de esperanças Foi embora tão depressa, me deixando só lembrança Você me tirou do fogo, mas me atirou na brasa Me livrou de uma gaiola, mas cortou as minhas asas Feito pica-pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando e machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando Tira um pé, tira um pé Bora, bora, bora Oh, so poller Vai, 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 vai